E ae, e ae Felipe, o bonde da Ritual, é tudo especialista em fugas, moleque Vai segurar Já sentiu na rancada que não ia pegar, sacou da pistola, inicia o ataque de bala Os menores treinados desviaram, fazendo curva tipo zigue-zague Grudos malote, monta na hornete, chuchu no rosto, gloqui na cintura Vira na esquina e entra nos becos que é estreito, não tem espaço pra viatura Sai lá do outro lado da cidade, desenha de inocente, rasblazona na hora, passa na frente dos golzinhos Tira de giro que ele se pressiona Meu mano, Ceara que me avisou, moleque é sinistro, moleque é maluco do Vila Isabel Ao centro de Osasco, sua T-C é um 60 segundos De R1, hornete, ouvi 100, de Fireblade, se tenta, nós troca de B-60 Tira o tempo da quebrada, pegando e fudendo os moleque piloto Cordão com quilo de ouro no pescoço, as nove é na calça, do olho e passou mal Olha pra trás daquela risadinha, faz fica dozenta, chama no frio É a grande massa, não vou xabotar, não, quer que essa lista, empugada, foquera E outra, sonemão, se tiver de vozinha Mete perdido com o grau na ladeira E outra, sonemão, se tiver de vozinha Mete perdido com o grau na ladeira Sabe por quê? Acelera forte, esmalote no tanque E o fuzil na garupa Pilota com uma mão e atira com a outra Especialista em fuga Acelera forte, esmalote no tanque E com o G3 na garupa Pilota com uma mão e atira com a outra Especialista em fuga Especialista Vai segurar Hitspower.com Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL